Os passos de Cristo foram encenados pela quinta vez por mais de 80 pessoas, incluindo crianças e adultos. Os integrantes se apresentaram desde a condenação até a ressurreição de Jesus. A organizadora, Maria Carmen, conta como surgiu a ideia da Via Sacra. Em cada estação a gente acompanha o livrinho da Campanha da Fraternidade e em cada estação a gente prepara aquilo que está pedindo no livrinho da Campanha da Fraternidade. É uma Via Sacra, uma Via Dolorosa mesmo. E chama Mãos de Deus porque é a Mãos de Deus que prepara tudo para nós. Para os participantes a Via Sacra é uma forma de interação da comunidade com Deus. É uma forma de confraternizar com os amigos, é uma forma que eu tenho de comemorar a Páscoa com a família e com a sociedade. Você está participando de uma coisa, você sabe que você traz a sua filha, você traz seus filhos, eu tenho duas crianças que estão participando hoje e é muito gratificante. Você está, querendo ou não, você está se aproximando de Deus. Fernando de Souza sempre interpreta Jesus em encenações da cidade e participou pela primeira vez da Via Sacra Mãos de Deus. Eu já apresento Jesus há algum tempo já no Teatro do Senhor dos Montes, no Grutze. Inclusive já tive até outras participações dentro do teatro, como também lá na Ladeira, que a gente faz a Via Sacra da Ladeira para o Senhor dos Montes. Também já fiz com o D'Angelo, atrás da igreja da Matriz, uma certa sexta-feira, 13, isso já foi há bem tempo atrás, em 1997. Representar Jesus é uma maneira que a gente encontra em poder falar alguma coisa, demonstrar alguma coisa em relação ao que o Cristo, quando veio na Terra, passou. Os moradores do bairro destacam a importância da caminhada de fé na preparação para a Semana Santa. Nós precisamos sempre disso. Para nós aqui, faz muito bem para nós. Eu acho que é uma boa, né? Nós todos somos católicos e a gente não gosta de perder a função de Semana Santa, principalmente.